Domingo, aqui você curte as melhores atrações da TV. A partir da uma da tarde, Angelique Boyer vai entrar no ritmo da paradinha. Domingo, legal! Logo após, João Bosco e Vinícius vão surpreender uma super fã, Eliana. E em seguida, Gretchen e Tami no jogo das três pistas. Programa Silvio Santos. Domingo, as melhores atrações especialmente pra você.